Eu só começo quando ouvir o barulho da sirene. Cadê a sirene? Boa! Pra mostrar para essa bandidagem que está solta que tem ordem, tem polícia. Respeita, rapaz! E veja só, o carregamento de contrabando foi apreendido justamente pelos comandantes do CPA2, o coronel Gil Alexandre e o coronel Ormay, do 2º Batalhão da Polícia Militar na MS-040, durante um apoio ao 7º Batalhão da Polícia Militar do Interior e teve perseguição. Que coisa, hein? Alfredo Neto. O João Alexandre, que é o comandante do CPA2, que comanda o policiamento da Costa Leste, junto com o coronel Ormay, que comanda o 2º Batalhão, que toma conta de Três Lagoas, Inocência, Silvíria, Brasilândia, Água Clara, estavam fazendo visitas nos batalhões da região quando foram notificados de que a Polícia Militar estava vindo ao encontro de um carro que estaria com contrabando e teria furado um bloqueio na MS-040, que faz a ligação de Santa Rita do Pardo à Brasilândia. Rapidamente, os policiais foram ao encontro desse setor para poder fazer a interceptação e, no local, os policiais, os comandantes dos batalhões, tanto o coronel Gil Alexandre quanto também o coronel Ormay, encontraram o veículo Sandero abandonado às margens da MS-040, aonde dentro do carro foram encontrados três fardos recheados de produtos contrabandeados. Dois fardos com óculos coloridos, óculos de grau, perdão, e um fardo com centenas de óculos coloridos, óculos de sol, famosos Juliettes, como é chamado. Esse material foi apreendido, foi levado para a delegacia de Bataguaçu, aonde esses produtos foram catalogados e deixados a critério para a Polícia Civil fazer o trabalho de investigação e levantamento de dados para descobrir quem seria o dono dessa carga e para onde ela seguiria. A polícia fez buscas na região de Santa Rita do Pardo, Brasilândia e também Bataguaçu para tentar localizar o motorista desse carro, mas não conseguiram fazer a detenção desse suspeito que agora vai ser investigado pela Polícia Civil, Israel.